Nione, meu nome é Antonioni. É, uma pequena paródia ridícula para falar de 007 Sem Tempo para Morrer. Um filme que tá deixando muita gente revoltado. Não vou dar spoiler. E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. O agente britânico 007 está de volta à tela dos cinemas. E neste filme, que eu tenho certeza que não vai agradar todo mundo e vai gerar, como já está gerando, uma polêmica sem tamanho. É, Sem Tempo para Morrer. Aí você vai dizer, Antonioni, por que ele tá dizendo isso? Não vou dar spoiler, pode ficar tranquilo e tranquila, não darei spoiler. Mas você já sabe como é o James Bond, né? James Bond tem que ter muitos equipamentos legais, Tem que ter cenas de ação incríveis, daquela que tem muita porrada, muito tiro, explosões, perseguições. E tem que ter ali, né? Paixão, sedução, romance, né? Aquela coisa toda. E tem que ter um vilão ou uma vilã megalomaníaca. Daquilo que quer mudar tudo, que quer matar pessoas e milhares de pessoas, que quer causar o caos, né? É a mudança geral, que quer fazer pintar e bordar aí no mundo. Pois é, tem tudo isso. Mas tem uma mudança por conta desse vilão no James Bond. E é essa mudança que pode não agradar todo mundo. Assim como não foi muito bem vista pra essa pessoa que eu vos falo. E também para o meu amigo Rodrigo Alves Papito, que você pode ver lá na crítica. Quer dizer, se bem que eu acho que o Rodrigo gostou, viu? Ele se emocionou em tudo. Mas veja lá, vai lá no arroba.org.tageek.oficial, veja o texto do Papito e me fala o que você achou. Tem substituições, tem personagens novos, tem todos aqueles elementos que a gente tá acostumado a ver. Já tá causando polêmica, já tá deixando o negócio aí quente pro lado do Bond nas críticas. Agora, crítica melhor é a feita por você. Vai no cinema, dá aquela assistida, depois me diz o que você achou. Você está prestes. Can I just have one nice evening, please, before the world explodes?